Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 27 de fevereiro. O presidente Michel Temer dá posse hoje ao novo ministro extraordinário da segurança pública, Raul Jungmann. E nós vamos saber os detalhes ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto. Olá, Gabriela, bom dia para você. Bom dia, Thaisa, um bom dia a todos. É isso mesmo, o ministro Raul Jungmann toma posse no Ministério Extraordinário da Segurança Pública às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Participam da cerimônia ministros parlamentares e outros convidados. Até ontem, Jungmann era titular do Ministério da Defesa, que passa a ser comandado interinamente pelo general Joaquim Silva Iluna, atual secretário executivo do ministério. A nova pasta vai comandar a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário. A criação do novo ministério foi anunciada ontem, dez dias após a intervenção federal no Rio de Janeiro. O ministério vai ser o principal canal de interlocução do governo federal com o interventor no estado do Rio de Janeiro e com os demais estados. Segundo a medida provisória que criou o ministério, compete a nova pasta coordenar e promover a integração da segurança pública em todo o território nacional, em cooperação com os demais entes federativos. E, Thaisa, também nesta terça-feira, o general de Exército Braga Neto, interventor no Rio de Janeiro, deve apresentar o plano de segurança para o estado. Logo mais, às dez da manhã, Braga Neto vai receber a imprensa no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Gabriela, pelas suas informações. Bom trabalho para você. O presidente Michel Temer participou, nesta segunda-feira, da posse da nova direção do Tribunal Superior do Trabalho. A presidência da Corte será comandada pelo ministro João Batista Brito Pereira, que integra o TST desde 2000. De 2014 a 2016, o ministro exerceu o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho. A vice-presidência do TST será comandada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva e a Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho pelo ministro Lélio Bentes Correia. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, falou nesta segunda-feira sobre as medidas que estão sendo tomadas no caso dos vazamentos de rejeitos de mineração causados por uma mineradora no Pará. Veja na reportagem de Pablo Mundim. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, determinou que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, adote todas as providências legais e administrativas diante da contaminação em diversas áreas de Barcarena, no nordeste do Pará. O laudo do Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, confirmou a contaminação por alumínio, mercúrio e outras substâncias após o vazamento das barragens da mineradora nororguesa Hidro-Alo Norte. O ministro ressaltou que a situação é séria e disse que o ministério não vai ficar omisso. Nós não estamos, como muita gente está pensando, à beira de uma nova Mariana. Mas este vazamento que foi constatado, ele é sério, vem de uma empresa que pertence ao governo da Noruega, portanto, uma empresa que deveria ter responsabilidades, ainda mais na Amazônia. E, portanto, a nossa decisão política é que o corpo técnico do IBAMA, o quanto antes, faça a avaliação devida, incorporando já os laudos existentes e, a partir daí, se tome todas as medidas possíveis e necessárias para que essa tragédia deixe de ocorrer, ela cesse os seus efeitos e, mais do que isso, para que ela não ocorra novamente. Ainda segundo o Sarney Filho, o Ministério do Meio Ambiente determinou ao IBAMA urgência no caso, que deve gerar embargo das atividades da mineradora e multas para que sejam cessados os prejuízos e compensados os danos causados ao meio ambiente. O IBAMA vai começar a tomar todas as providências para multar e embargar. O embargo, ele precisa de uma série de elementos técnicos que justifiquem esse embargo. Nós entendemos que esses motivos existem. No sábado, o Ministério da Integração Nacional já havia autorizado o deslocamento de uma carreta para garantir a distribuição de 15 mil galões de água mineral para a população atingida pela contaminação. Já solicitei a Defesa Civil Nacional que pudesse deslocar imediatamente para cá, para a Barca Arena, 15 mil galões de água mineral. Hoje, o maior problema enfrentado pelos moradores é exatamente o desabastecimento de água, a falta de condição de acessar pela poluição do subsolo da região. Portanto, já buscando dar uma solução a este problema e, claro, acompanhar com os órgãos ambientais, com o Ministério Público Federal, com o Ministério Público Estadual, com a Justiça Federal e Justiça Estadual, a solução deste problema que possa trazer tranquilidade para a população de Barca Arena. Termina amanhã, 28 de fevereiro, o prazo para cerca de 3 milhões de aposentados e pensionistas do INSS comprovarem que estão vivos. A medida evita fraudes e pagamentos indevidos. Quem não fizer a comprovação pode deixar de receber o benefício. Aos 84 anos, Dona Bena é quem cuida da casa, lava louça, varre o chão, organiza tudo. Ela também avisou a filha de que estava na hora de fazer a prova de vida para continuar recebendo o pagamento da pensão em dia. Quando fez um ano que eu estava pegando a pensão, eu lembrei ela, ela me levou. Aí foi tranquilo. Dona Bena sabe que não pode ficar sem o benefício. É com esse dinheiro que ela paga as contas, então não deixou o cadastramento para a última hora. É para pagar as contas e comprar comida e remédio. Toda vez que eu preciso, o trocadinho tem que estar na bolsa. Assim como Dona Bena, os 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam comprovar todos os anos que estão vivos. É uma forma de controle do governo para evitar fraudes. E ter certeza que o pagamento do benefício está indo para a pessoa certa. A comprovação deve ser feita diretamente no banco em que o segurado recebe o dinheiro. O aposentado ou pensionista só tem que apresentar um documento com foto. Se não puder ir às agências bancárias porque está doente ou tem dificuldade de locomoção, o beneficiário pode ter um procurador. Ele tem que ser cadastrado no INSS ou ser representante legal. O procurador deve ir a uma agência da Previdência Social e apresentar um atestado médico, a procuração e documentos de identificação dos dois. Segundo o INSS, mais de 3 milhões de aposentados e pensionistas ainda não realizaram o procedimento. Como a legislação é muito nova de fé de vidro e nós temos uma folha de pagamento de 34 milhões de pessoas que eram necessárias para fazer a fé de vidro, nós não fomos bloqueando o benefício de 34 milhões todo ano. Nós fazemos isso paulatinamente. Então, esse restante que falta perto de 9% da nossa folha, um pouco a mais de 3 milhões de pessoas, são as pessoas que nunca fizeram fé de vidro. Então, esses vão aparecer o benefício bloqueado lá no terminal de atendimento. A confiança do comércio cresceu 0,4 ponto em fevereiro e passou para 95,5 pontos, o maior nível desde abril de 2014. A informação foi divulgada há pouco pela Fundação Getúlio Vargas. A alta ocorreu em 8 dos 13 segmentos pesquisados e foi determinada, segundo a FGV, pela melhora da situação econômica do país. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.